Olá, meus amores! E aí, preparados para mais uma aula? Isso aí! Senta aí bem confortável, fica aí no lugarzinho que você se sinta bem e vamos para mais uma aula. Vamos lá! Aulas 126, 13 de julho, sexta-feira. A nossa área de linguagem e o tema regularidades ortográficas, S e S e S. Marca aí no seu calendário a nossa data, ó, 13, já se passaram 13 dias, estamos quase na metade do mês de julho. E eu vou contar uma história para vocês. Esta é a família Souza, formada por Samuel, Elisa, que são os pais, e por Larissa e Lucas, e eles são gêmeos. Eles nunca saíram de férias juntos, então resolveram fazer um passeio e família durante o feriadão. Arrumaram as malas, pegaram os brinquedos e, em campo, invade a casa. Eram os pássaros da família. Olha os pássaros aí na gaiola. E agora, mamãe, como vamos viajar? Eles não podem ficar sozinhos, disseram as crianças. Já sei, eu vi um anúncio no site do Jornal de Esportes ontem, disse Samuel, o pai. Vou procurar e já, já resolvemos ir. Procurou, procurou, até que encontrou o anúncio. Saiu de férias? Quer passear? E não sabe onde deixar seus pássaros de estimação? Recanto dos pássaros. Hotel veterinário especialista em aves ornamentais e domésticas. Aqui, seu pássaro se sentirá em casa. Travessia da Passargada, 2543. Nossa Senhora do Rosário, Santa Rosa. São Miguel Paulista, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Pois é, ele encontrou o anúncio. Soraya ligou para o hotel e reservou a hospedagem dos seus dois pássaros por quatro dias. E, graças ao anúncio visto no site do jornal, o passeio em família foi salvo. E eles foram curtir uma praia. E os pássaros ficaram no hotel, se sentindo em casa. As palavras que falamos nem sempre são escritas como pronunciamos. Já percebeu isso? Às vezes, nós falamos uma palavra e na hora de escrever tem uma ou outra letrinha. Ué, por que que ela tá aqui? Eu não falei assim? Você só passou por isso? Pois é, e isso acontece. Hoje é a vez da letra S. Vamos ver? Você sabe o nome desse filme? Ah, eu garanto que as meninas vão botar aí no chat o nome rapidinho. Qual é o nome desse filme? Se lembra? Hum, muito bem. A princesa e o sapo. E eu quero chamar a sua atenção para o título do filme. Princesa e o sapo. Percebeu alguma diferença? Vamos falar? Fale aí. Princesa. Agora fale sapo. Agora olha de novo para as palavras. Viu? Nem sempre escrevemos do jeito que nós pronunciamos. No texto inicial, a história da família, a família Souza utilizou um anúncio para solucionar um problema. Eles precisavam daquele serviço. Olha só as palavras que a Pró destacou. Saiu, passear, sabe, pássaros, estimação, pássaros, casa, rosário, rosa. Leia as palavras acuma e com atenção. E eu destaquei as palavras em que o S tem som, dizem. Agora eu quero que você leia as palavras que a Pró destacou em vermelho. Vamos lá? Casa, rosário, rosa. A pessoa que ouve, imagina que vai escrever C-A-Z-A. Não é verdade? É isso. É por isso que a escola ensina coisas muito úteis. Tudo o que a gente aprende na escola, a gente leva para a nossa vida. Como essas regrinhas de escrita. Faça a leitura das palavras e destaque as que foram escritas com S e S. Souza, Samuel, Elisa, Larissa, Santa, Passeio, Resolveram, São, Disseram, Travessia, Passagada, Nossa e Paula. As palavras que a Pró destacou de vermelho, elas são escritas com dois S. Todas essas palavras, as anteriores com som de Z, tem uma regra. Os dois S também tem uma regra. Eu vou guardar as regrinhas para explicar daqui a pouco. Primeiro, vamos perceber como a gente pronuncia. Depois a gente vê a regra. Combinado? Vamos lá. Aí aqui, nós vamos colocar S com som de Z. Como é o caso de casa, rosário, rosa. E as palavras que foram escritas com S e F. Vamos lá? Nessas palavras que nós destacamos de vermelho ali, tinham várias palavras. O nome, o sobrenome da família é Souza. E tinha um nome chamado Elisa. Resolveram. Resolveram. Ó, Souza, Elisa, resolveram. Percebeu? Quando a gente fala, ó, Z é um som de Z. As palavras com dois S. Larissa, passeiam, disseram, travessia, patagada e nossa. O som dos dois S lembra o som do S em que parte da palavra? Pensa aí e coloca no bate-papo. Agora nós vamos para as regras do uso do S e S e N. Meus amores, as letras formam as sílabas e as sílabas juntas formam palavras. As palavras escritas e as palavras pronunciadas precisam seguir essas regras. Como a professora falou no começo, muitas vezes a gente fala, pronuncia e na hora de escrever parece que a letra não fazia parte da palavra. É por isso que a gente precisa aprender as regrinhas. Porque quando a gente fala, o som pode nos enganar e a gente acabar escrevendo errado. Entendeu? Porque é importante a gente aprender as regrinhas. Legal, vamos lá. Fala pra mim o nome dessas imagens que estão aparecendo. Sapo, sorvete, rosa, casa, pássaro, vassoura. Todas essas imagens, nos nomes delas, tem a letra S ou Fs. Umas vezes vem no começo, outras no meio da palavra. Complete as lacunas que estão de fato com a letra S. Nós vamos colocar a letra S em todos esses fracinhos. Qual é a palavra? Salada. Salada. E agora? Tapeca. Senhora. Serviço. Silêncio. Sonolenta. Solteiro. Suco. Surfista. O que que essas palavras passam pra gente? O som ou aqui, certo? Ó, a gente aqui ouve, percebe o som. Mas quem não pode ouvir, percebe na boca, ó. Salada. Sapeca. O jeito que a gente abre a boca, ó. Salada. Salada. Sonolenta. Suco. Silêncio. A forma que o som saiu dos nossos lábios. O formato que a boca faz, foi o mesmo. Em todas as formadas. A regra é essa. E S inicial tem som de S. Sapeci, só tu. Sapo. Seringa. Sino. Poldado. Suculenta. Todas as vezes que a palavra começar com a letra S, ela vai ter o som de S mesmo. Ok? Vamos lá. Complete as lacunas, que são os estados, com a letra S. Somente S. Cansado. Diversão. Ensopado. Inseto. Sensível. Pensamento. Sensato. Conserto. Proposta. E aí? O que essas palavras transmitiram pra gente com relação ao S? O S te responde de quê? De S. Todas as vezes que a letra S estiver depois dessas letrinhas que nós chamamos de consoante, ou entre uma vogal e uma consoante, ela vai ter som de S. bolsa, conversa, conversa, falsa, persiana e urso. Se estiver entre avogal e uma consoante ou entre uma consoante e uma vogal, no meio da palavra, a letra S vai ter o som de S mesmo. Agora nós vamos completar com S de novo. E eu quero que você preste bastante atenção agora. Asa, bisavó, casa, dengoso, gasoso, isolado, liso, mesa, rosa. Perceberam a diferença? A letra S aqui, nós pronunciamos de que forma? Você percebeu na sua boca que o formato ficou diferente? O asa, casa, dengoso, o formato dos nossos lábios, a boca, fica diferente. Quando o S fica com som, dizer o S quando está no meio da palavra, somente entre vogais, somente entre as vogais, tem o som de Z. Em aviso, o S está entre a letra I e a letra O. Por isso, ele vai ficar com som da letra Z. Olha só, aviso, César, mesa, resolver, tesoura. Percebeu agora? Olha como é importante a gente ler, entender e praticar essas regrinhas de ortografia. Porque quando a gente pronuncia, tudo bem, a Pró não vai ficar perguntando se avisa com Z ou com S. Não. Quando a gente conversa, quando a gente está conversando com a família, com os amigos, essas regras, elas não são tão percebidas. Somente na hora da escrita. Mas nós utilizamos a escrita o tempo todo. E é a escrita que nós utilizamos para preencher um documento, para preencher um endereço, para escrever um bilhete, até mesmo as mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook. A gente tem que escrever as palavras para fazer uma pesquisa no navegador, como o Google. Então, nós precisamos praticar as regrinhas, porque quanto mais praticamos, melhor escrevemos as palavras, com menos erros e mais conscientes de que nem sempre o que ouvimos é aquilo que vamos escrever. Agora nós vamos completar as palavras com S e S. Eu quero que você preste atenção na escrita dessas palavras. Aço-bio, gesso, girassol, amassado, massagem, progresso, sossegado, bússola, vassoura. Proélida, ele tem som de S, igual às duas primeiras regras. Verdade! Quando o S está entre vogais, mas tem som, e pronunciamos como um S inicial, a regrinha é essa aqui. S e S, no meio da palavra, entre vogais, tem o som de S. Assado, gesso, larissa, massagem, vassoura. Viu? Agora você não erra mais. O S com som de Z, também fica entre vogais. Então você já sabe que se o S tiver entre vogais, no meio da palavra, mas quando pronuncia, tem som de S, você vai ter que escrever com duas letrinhas S. assado, gesso, larissa, massagem, vassoura. Se você escrever aí agora o nome tesoura e embaixo colocar o nome vassoura, vai perceber que a letrinha S vai ter som de S e em outra som de Z. Faz o teste em casa. Escreve o nome tesoura e embaixo escreve o nome vassoura. E depois, coloca aqui no bate-papo se você entendeu a regrinha do uso do S e do SS. Combinado? Vamos continuar nossa aula. Para conseguirmos o som de S entre vogais, utilizamos o SS ou o C cedilha, como no caso do açúcar. Açúcar não é com dois S. Açúcar é com C cedilha. Açúcar, açude, açucena. Essas palavras são escritas com o C cedilha. E outra coisa, fica ligado, nenhuma palavra, nenhumazinha, começa nem com SS e nem com C cedilha. Então, sapo, seringa, sorvete, sino, suco. Começa com um S. As palavras nunca podem começar nem com SS e nem com C cedilha. Então, ó, um beijo e até a próxima aula. Açúcar é com C cedilha.